Olá, eu sou Vela Lúcia, plantão de notícias da TVI e começa agora. Termina dia 6 de novembro o prazo para os alunos dos cursos de pós-graduação do programa Passaporte Universitário. Brasil sediará em 2024 o encontro anual de presidentes e primeiros ministros do G20. Os alunos selecionados nos cursos de pós-graduação oferecidos pelo edital 008 de 2019 do programa Passaporte Universitário têm até 6 de novembro para optarem por uma das instituições de ensino credenciada e efetuarem a matrícula. Segundo a Prefeitura de Maricá, os estudantes podem escolher entre a Universidade La Salle e a de Vassouras. Os alunos que já efetuaram a pré-matrícula também precisam continuar com as etapas referentes à inscrição. São oferecidas especializações em diversas áreas de conhecimento, entre Ciências Sociais, Ciências Exatas, Ciências da Natureza e Humanidades, nas unidades de ensino dessa seleção. Segundo informações, no momento, não há nenhum processo seletivo em andamento para oferta de novas bolsas através do programa Passaporte Universitário. O Brasil foi escolhido como anfitrião para sediar o encontro anual de presidentes e primeiros ministros do G20 em 2024. Desde a criação do grupo das 20 maiores economias do planeta em 1999, esta é a primeira vez que o Brasil é escolhido como anfitrião. O anúncio foi feito no domingo, 31 de outubro, em Roma, durante a divulgação do documento final da reunião do grupo. Ainda não foi decidido a cidade brasileira para a sede do encontro. Em 2022, o encontro dos líderes do G20 será na ilha de Bali, na Indonésia. Em 2023, será na Nova Delhi, Índia. O documento final do G20 foi assinado neste domingo, 31 de outubro. O plantão de notícias da TVI vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Convido vocês para esta quarta-feira, às 18 horas, uma entrevista, um bate-papo comigo e o corretor César Pinheiro. Uma boa semana a todos! Uma boa semana a todos!